A raposa e o coelho Escola Não se atrase, não falte a aula Cenouras deliciosas, afaste-se Puxa, que bom Não se atrase, não falte a aula Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Sarampo Eu peguei sarampo Sarampo, sarampo Já para casa, para a cama, saia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Agora eu te peguei, agora eu te peguei. 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 Molho de tomate. Eu te peguei. Eu te peguei. Sarampo. 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 Eu peguei. Sarampo. Sarampo. Eu te peguei. Máma! 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 O que é isso? Nesta historinha, a velha esperta raposa ensinou ao coelhinho que faltar a aula não é boa coisa e que todo mentiroso tem um fim bem desastroso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?